Olá, neste vídeo eu vou explicar como fazer o gerenciamento sobre o licenciamento do Terminal Services no Windows Server 2008 com a área de trabalho remota, o tutorial. Então neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre este tema. Então vamos ao conceito teórico. Tutorial sobre licenciamento do Terminal Services no Windows Server 2008, área de trabalho remota. Acesse remotamente o seu servidor de qualquer lugar do universo para administrar ele. Sobre. O tutorial sobre licenciamento do Terminal Services no Windows Server 2008, área de trabalho remota, vai explicar um pouco sobre a ativação e outras funções do Terminal Services TS do Windows Server 2008. Remote Desktop Services, anteriormente designado por Terminal Services, é um dos componentes do Microsoft Windows que permite a um utilizador de acesso a informação e programas num computador remoto através de uma ligação de rede. Terminal Services é uma implementação da Microsoft de computação de Team Client, onde aplicações do Microsoft Windows ou mesmo ambiente de trabalho inteiro de um computador ficam acessíveis a um cliente remoto. O cliente pode ser qualquer computador correndo qualquer sistema operativo desde que o protocolo de Terminal Services seja suportado. Tanto um barebone como uma máquina mais robusta é suficiente para suportar o protocolo. Por exemplo. Como por exemplo Windows Fundamentals and Legacy for PCs. Com o Terminal Services, apenas a interface de uma aplicação é apresentada ao cliente. Qualquer instrução é redirecionada através de rede para o servidor, onde a execução de todas as aplicações toma lugar. Com o uso do Terminal Services pode-se usar periféricos locais e uma máquina remota, como se estivessem acoplados à mesma localmente como mouses, teclados, impressoras e etc. Características técnicas Características técnicas Acesse o gerenciador de servidores, clique em funções, clique em adicionar funções, avançar, selecione serviços de área de trabalho remota e clique em próximo, depois clique em próximo novamente, selecione o host de sessão de área de trabalho remota, licenciamento de área de trabalho remota e clique em próximo. Clique em próximo novamente. Em modo de licenciamento, marque configurar mais tarde, apesar que no tutorial vou marcar por dispositivo. Depois especificaremos o modo de licenciamento e clique em próximo. Clique em adicionar específico, especifique o grupo de usuários que terão acesso ao Terminal Server e clique em próximo. Clique em próximo novamente, clique em próximo novamente e finalmente em instalar. Aguarde a instalação e clique em reiniciar. Após reiniciar, aguarde completar a instalação e clique em fechar. Finalizando então, a ideia dos servidores de terminais é muito simples e será familiar a qualquer usuário com um pouco de experiência. De uma máquina remota, o usuário tem acesso ao uso de aplicações do servidor podendo utilizar-se do poder de processamento do mesmo e deixando para a máquina do cliente apenas a entrada e saída de dados no servidor de forma visual. Os serviços de terminais do Windows permite que vários usuários com máquinas de poucos recursos possam utilizar aplicativos que não poderiam nem ao menos ser instalados em suas máquinas. O servidor de terminais torna-se prático em diversos sentidos, pois além de permitir que vários usuários acessem o sistema operacional ao mesmo tempo de computadores remotos, permite que cada usuário tenha a sua seção de uso única e exclusiva de forma que o usuário não interfira nas atividades de outro usuário. Torna-se muito útil nos casos de economia com licenças, pois muitas vezes a empresa não pode pagar as licenças de toda uma gama de softwares e pagando apenas as licenças de usuários de terminal pode economizar significativamente. Páginas de referência Páginas de referência Então, tutorial sobre licençamento do Terminal Services no Windows Server 2008, área de trabalho remota do youtube.com Dicas de configuração do Windows Server 2008, Standard Edition para o Terminal Services do youtube.com Terminal Services Wikipédia, wikiped.org, barra wiki, barra terminal, underline, cerce Instalação do Terminal Services do Windows Server 2008 R2, blog do Cabreira Marciocabreira.wordpress.com Manual do Terminal Services, eba.com.br Finalizando, então, vamos ao conceito prático do Terminal Services no Windows Server 2008 e área de trabalho remota Então, vamos ao conceito prático Muito bem, aqui então eu vou falar sobre a configuração do 2008 com o Terminal Server Aí, no caso, essa primeira parte aqui eu ia deixar para o final, mas aí nessa edição aqui eu resolvi deixar antes Mas eu vou fazer a configuração via navegador web agora, tá? Então, eu vou logar aqui como administrador, um sistema E eu vou fazer a configuração do área de trabalho remota aqui No caso, depois eu vou mostrar como faz a configuração de forma conexão automática Agora eu vou mostrar como faz a configuração de forma via navegador da web Então, eu vou clicar aqui no iniciar, todos os programas, ferramentas administrativas, gerenciador e servidores No console que vai abrir, você vai marcar a opção, no caso, nas funções Você vai clicar em adicionar funções Esperar ele coletar os dados Muito bem, aqui então eu vou clicar em adicionar funções Eu vou clicar agora em aqui em próximo Eu vou marcar aqui serviços de área de trabalho remota Vou clicar em próximo Próximo novamente Aqui eu vou marcar então um host de sessão da área de trabalho remota Eu vou marcar o licenciamento de área de trabalho remota E vou clicar em próximo Só isso é o suficiente Vou clicar em próximo novamente Eu não vou exigir autenticação no nível de rede Se você exigir autenticação no nível de rede Daí no caso, quem estiver usando o Windows XP para baixo Não vai conectar ao terminal server Então, não exigir autenticação no nível de rede Clica em próximo Aqui eu vou marcar por dispositivo Se você quiser, você pode marcar por usuário Não tem problema nenhum Vou clicar em próximo Aí você escolhe, se você quiser por dispositivo, por usuário, enfim Aqui no grupo de usuários Você pode marcar os administradores Mas também você pode adicionar outras pessoas Por exemplo, você pode adicionar o convidado Você pode adicionar um usuário Você pode adicionar um grupo de usuários Eu vou deixar administradores Porque não tem ninguém aqui nesse servidor por enquanto Aí se você quiser, você pode adicionar outro grupo de trabalho Enfim, quem tiver acesso ao terminal server Quem não tiver acesso ao terminal server Aí você não coloca aqui Que daí ele não vai ter acesso E clica em próximo Aqui eu posso desativar a reprodução de áudio e vídeo Redirecionamento e gravação de áudio Eu posso Quando eu marco aqui, por exemplo Eu posso desmarcar Eu posso marcar a reprodução de áudio e vídeo Aí o usuário que se conectar ao servidor do terminal server Não vai ter a reprodução de áudio e vídeo Então eu vou clicar em próximo Aí no caso eu desmarquei ali Vou deixar tudo desmarcadinho Para que o usuário possa ouvir música Enfim, o servidor e tudo mais Aqui eu tenho que deixar assim mesmo Então eu clico em próximo E clico em instalar Então ele vai instalar o host da sessão de área de trabalho remota E o licenciamento da área de trabalho remota Agora então ele está iniciando a instalação Eu vou dar alguns adendos rápidos então Que daí no caso depois de instalar e configurar essa parte Também tem que fazer a configuração do terminal server E eu vou fazer a ativação No caso desse vídeo de forma obscura Mas aí eu vou instalar via navegador da web as licenças E é sem problema Daí no caso é só fazer a instalação e configuração Da forma que está nesse vídeo Muito bem, agora é só clicar em fechar E ele reinicia o sistema Deseja reiniciar agora? Sim Ele fecha tudo e reinicia o sistema Vamos aguardar Para que ele faça a instalação E depois inicie o servidor novamente Para a gente continuar a configuração dele Ele faz igual como se fosse no Windows Update Então ele vai ficar muito parecido Com o Windows Update Mas não é É a instalação das funções Agora então a gente vai fazer a configuração do servidor Eu vou fazer logon aqui no servidor Aguardar ele configurar Aí assim pessoal Se você não conseguir Fazer de forma automática o licenciamento Você pode fazer de forma via navegador da web Como eu vou mostrar agora Mas se você não conseguir Agora se você conseguir Faça de forma automática Que é muito mais simples Fácil e rápido Então eu vou logar como administrador Senha do administrador E vou fazer logon no sistema Da forma que eu vou fazer agora Só é recomendado caso a ativação automática Não esteja disponível Ou caso o servidor não tenha acesso à internet Vamos lá Eu vou então iniciar Ferramentas administrativas Serviço de área de trabalho remota Gerenciador de licenciamento de área de trabalho remota Vamos primeiro fazer a ativação do servidor Ah sim Vamos aguardar enquanto ele reconhece o servidor Eu me precipitei antes de abrir É que isso aqui não é imediato Tem que esperar Agora então ele está concluindo ali a configuração Vou fechar isso aqui Deixar ele terminar Agora ele aparece esses avisos assim Mas isso aí vai sumir daqui a pouquinho Já vou mostrar Vamos aguardar Só informando que essa forma de licenciamento Ela é permanente Aí no caso a forma de licenciamento Que eu estou fazendo aqui Ela é permanente Não vai alterar em nada E você vai poder fazer licenciamento dessa forma Sem precisar usar crack Sem precisar usar Queijinho Sem precisar usar vírus Para ativar o terminal Porque esses cracks e cereais Eles vêm com vírus Não o serial em si Mas o crack Enfim O crack é o aplicativo Que você vai lá Dá duplo clique Faz a ativação do terminal Sem precisar pagar No caso Esse aviso Eu tenho que concordar Que ele é muito chato É muito chato Esse aviso de licenciamento Muito bem Terminou aqui Vamos fechar isso aqui Agora aqui a gente tem Então o serviço de trabalho remoto Agora aqui eu posso fechar Esse gerenciador servidores E fazer tudo de forma manual Como eu gosto de fazer Você pode fazer via Esse gerenciador servidores Aqui Mas aqui é muita função Muita coisinha E detalhe Não gosto disso Vamos então individualmente Fazer de cada um Como eu gosto de fazer Vamos então iniciar Ferramentas administrativas Serviços de área de trabalho remota Gerenciador de licenciamento De área de trabalho remota Agora ele vai se conectar Ao computador local A configuração está ok O status não está ativado Vou clicar com o botão direito Ativar servidor Assistente para ativação do servidor Clique em avançar Ao invés de você usar A conexão automática Caso isso não esteja disponível Se isso estiver disponível Você avança o vídeo Que vai ter uma parte Que eu vou falar Sobre a conexão automática Aqui eu vou falar Sobre o navegador da web Aí marcando o navegador da web Você vai clicar em avançar Você vai abrir Esse site aqui Activate.microsoft.com Você vai clicar nesse link Ele vai abrir o Internet Explorer No seu servidor Você deve fazer a ativação Via navegador web Somente usando o Internet Explorer Por que? Porque o Internet Explorer É o único navegador Que a Microsoft vai liberar Você usar para fazer a ativação Do terminal server Enquanto a página carrega O que eu vou fazer A gente vai precisar O tempo todo Trocar Esses números Com o site da Microsoft Então o que a gente vai fazer Eu vou copiar Esse Esse número aqui Vou copiar Aí no caso Eu vou liberar os sites Aqui nas Nesses sites confiáveis Aqui Tudo que ele bloquear aqui Porque na configuração Do Internet Explorer Você pode desabilitar A configuração de segurança Reforçada Do Internet Explorer Aqui eu não desativei Aí eu vou ter que ficar Adicionando isso aqui Mas não tem problema É só adicionar E ele vai Fazer tudo certinho Se não adicionar Daí ele vai ficar Não vai funcionar Os scripts Para ativação Isso pode ser feito No servidor local Como também pode ser feito Remotamente Sem problema nenhum Tá Então Se quiser usar lá Um PC Enfim Aí tu vai ter que trocar As chaves Tendo que digitar tudo Tá Então vamos lá Aqui No site Você vai marcar aqui Português do Brasil E clica em Go Clicando em Go Você já tem a tradução Da página Para o seu idioma Que é o português do Brasil Bem-vindo ao site De licenciamento Diário de trabalho remota Esse site seguro Foi projetado Para ajudá-lo A gerenciar O servidor de licenças Para o Windows Server 2012 2008 2008 R2 2003 2000 O que a gente vai fazer Selecionar a opção Ativar um servidor de licenças Clique em Avançar A Product ID É esse númerozão Todo aqui Vou copiar isso aqui E vou colar ele aqui O sobrenome Eu vou botar No caso qualquer coisa O nome Eu vou botar qualquer coisa A empresa também Qualquer coisa E no país Eu vou botar Brasil É Se você tiver licenciando Isso aqui De forma obscura Você preenche isso aqui Tudo Enfim Qualquer coisa Você preenche aqui Agora se você tiver Licenciando o Terminal Server De forma certinha Você comprou as licenças Se você errar Qualquer letra Aqui na configuração Você vai perder Todo o licenciamento Que você comprou Tá Então Você vai anotar Essas informações aqui Tudo certinho E vai clicar em Avançar Se você comprou Se você não comprou E tá fazendo o método obscuro Faça que nem nesse vídeo Exatamente que está aqui Então a gente tem aqui Informação do produto Depois clicar em Avançar A gente tem as informações Daí você lê e confirma As informações E clica em Avançar Clicando em Avançar Ele já vai te dar Uma contra-chave Que é esse número Todo aqui Com essas letras O que você vai fazer com isso Você vai dar Ctrl C E vai colar Nesses campos aqui Só clica em Colar Ele vai colar E já vai preencher Para todos os campos E clica no botão Avançar O servidor de licenças Foi ativado com êxito Para instalar As licenças Clique em Avançar Então aqui a gente Deixa marcado A opção Iniciar assistente Para instalação Das licenças Agora E clica em Avançar Clica em Avançar Novamente Aí o que a gente vai fazer Aqui no site Deseja instalar As licenças De acesso Do cliente No servidor De licenças Com essa ID De produto Essa aqui Então vou clicar Agora em sim No site Não fechar a página Não fecha a página Aqui Você vai colocar Informações De licenciamento Se for de forma Legal Normal Tudo tranquilo Você vai fazer assim Você vai preencher Os campos Conforme você fez No licenciamento Quando você comprou As licenças Da Microsoft Se você está fazendo De forma obscura Faça que nem Eu estou fazendo aqui Você vai marcar Aqui em Programa Licenciado Você vai colocar Aqui outro contrato Outro contrato Tá Vai deixar assim Como está E vai clicar Em Avançar Clicando em Avançar Aí você vai confirmar As informações Aliás Você vai colocar aqui Tipo do produto Você vai colocar aqui Licença de acesso Para cliente Por usuário Ou por dispositivo Do RDS Do Windows Server 2008 R2 Ou licença de acesso Para cliente Por dispositivo Do TS Do Windows Server 2008 Tá Você vai clicar aqui E vai avançar No caso aqui O meu é por dispositivo Se você usar por usuário Aí no caso Você tem que Lá no licenciamento Você teria que colocar Também por usuário Se você colocou Lá na instalação Por usuário Por dispositivo Se você colocou Lá na instalação Por dispositivo Você coloca aqui Por dispositivo Se colocou Lá por usuário Você coloca aqui Como usuário Não vai inverter Para daí Você não conseguir Fazer a instalação Porque daí Se você instalou Colocou lá Por dispositivo E aqui você Colocar por usuário Aí você não consegue Ativar Porque daí no caso O usuário Por usuário É outra forma De licenciamento O usuário Vai receber uma licença E não um dispositivo Nesse caso aqui Como eu estou fazendo A licença O licenciamento É por dispositivo O dispositivo Recebe uma licença Aí no caso aqui O tipo de produto Eu coloquei Licença de acesso Para cliente Por dispositivo Do RDS Do Windows Server 2008 Ou licença de acesso Para cliente Por dispositivo Do TS Do Windows Server 2008 A quantidade aqui Eu vou botar 9.999 licenças Tá Aqui eu digito 0 Ou 9134478 Tanto faz E clico no botão Avançado Digitei 0 Aqui em outro contrato Agora eu vou confirmar As informações Que eu digitei Aí aqui O ID do servidor Licença Esse monte de letras O tipo do produto Daí é o licenço De acesso Para cliente Por dispositivo Do RDS Do Windows Server 2008 R2 Ou licença De acesso Para cliente Por dispositivo Do TS Do Windows Server 2008 A quantidade Que eu coloquei Foi 9.999 licenças O programa licenciado É outro acordo E o número De licença Do contrato Foi 0 Eu posso colocar Também aqui 9134478 Mas não tem problema Nenhum Aqui eu coloquei O sobrenome Nome Lógico que Fictício Aí tem A unidade Organizacional Tudo mais Que está Sem preencher Porque obviamente Eu não vou Entregar Essas informações E clica No botão Avançar E ele te dá Uma outra chave Uma contra chave Para você Dar Ctrl C Ctrl V Aqui Colar E clica Em avançar As licenças Solicitadas Foram instaladas Com êxito Clica em concluir O servidor de licenciamento Agora está ativado Com 9999 licenças Essas licenças Não expiram E você Ao colocar 9999 licenças O que você vai fazer? Se esse número aqui Chegar a 0 Aí você Faz todo o procedimento Que eu vou fazer agora Você clica em ação Instalar licenças Avança E aqui No site Você conclui Ok Aí os números Você anota Todos os números As letras E a chave Você anota E deixa tudo salvo Aí agora O que a gente vai fazer? Instalação das licenças E acesso do cliente Clica em avançar Aí você pega O ID do servidor Que é esse aqui Ctrl C Ctrl V Aqui Aqui no pacote Licença Outro contrato Aí bota aqui Outro contrato Aí no sobrenome Aqui eu vou botar G VG VG novamente País é Brasil Ok Isso aqui eu não vou preencher Tá? Que não precisa E clica em avançar Aí daqui Você vai botar Então aqui Por usuário Por exemplo Ou por dispositivo Tanto faz Quantidade 9999 Aqui no outro contrato Você coloca Zero E clica em avançar Confirma as informações Clique em avançar E ele vai te dar Outra chave Ctrl C Ctrl C Nessa chave Cola Aqui E avança As licenças solicitadas Foram instaladas Com êxito Concluir Essa é a forma De licenciamento Por dispositivo Ou por usuário Via navegador Da web Agora eu vou mostrar Para vocês Na continuação Desse tutorial Vou mostrar Para vocês Como fazer De forma automática Que é recomendado Aí de forma automática Não precisa trocar chave Não precisa fazer Esse monte de coisa Isso aqui É por navegador Por navegador da web Para fazer a instalação Das licenças Agora A partir de agora Eu vou mostrar Como fazer licenciamento Pelo De forma automática E por navegador da web Já foi feito aqui Essas chaves aqui Daí você salva todas elas Você não pode jogar fora Que nem eu estou fazendo aqui Porque isso aqui É uma máquina virtual Que depois eu vou excluir mesmo Então não precisa Não precisa fazer mais nada Aqui mesmo Aí se você estiver licenciando Mesmo um servidor de produção Você cuida E guarda muito bem Essas chaves É isso então E vamos a continuação Do vídeo Com a outra parte Do tutorial Agora então No conceito prático Da instalação Configuração E gerenciamento Do Windows Server 2008 Para o terminal Terminal Server Do Windows Server 2008 Eu tenho aqui Uma máquina virtual Com o Windows Server 2008 Que está inicializando agora E uma com o Windows Server Essa máquina Com o Windows Server 2008 Eu vou fazer logon nela Agora Como administrador Depois de ter feito O logon No administrador Do Windows Server 2008 A gente vai fazer A configuração então Do terminal server No Windows Server 2008 Essa aqui é uma versão Windows Server 2008 R2 É 64 bits Esperar o sistema carregar Ela já tem IP fixo Tá E já está liberado No NAT Do modem Então vamos fazer A configuração Primeira coisa Vamos ir Clicar nesse ícone Aqui Gerenciador De servidores Ou então Vamos iniciar Todos os programas Acessórios Deixa eu ver se está aqui Ah não Está em ferramentas Administrativas Então vamos lá Iniciar Todos os programas Ferramentas Administrativas Gerenciador Servidores Ou também Clicando nesse ícone Que está do lado Do menu iniciar Aqui Também dá Mas vamos lá No iniciar Todos os programas Ferramentas Administrativas E gerenciador Servidores Muito bem Estamos aqui então Vamos nas funções Aguardar ele coletar Os dados Eu vou clicar Nesse mais Aqui para ver Se tem alguma coisa Não Bom Sobre o NAT E o firewall Não preciso nem comentar Que vocês tem que liberar A 3389 Tanto no firewall Do sistema Quanto no NAT Do modem Se você estiver usando Modem Roteador Ou qualquer coisa Do tipo Você tem que liberar O NAT Do modem E do roteador Para liberar O terminal Server Na internet Pela porta 3389 TCP Se você estiver usando IP fixo Da operadora Você pode No caso Apontar o IP fixo Direto para o servidor Para você fazer A conexão direta Ou se você tiver Um servidor de roteamento Você pode Apontar o servidor de roteamento Para liberar A porta 3389 No servidor Do terminal Server No Windows Server 2008 R2 Se esse No caso For o servidor De roteamento Você já pode Fazer A liberação Dele aqui Mesmo Bom Dito Sobre a conexão Com a internet Então vamos Adicionar funções Antes de começar Então a conta De administrador Tem que ter Uma senha Forte As configurações De rede Como endereço De IP Estáticos Estão definidas As atualizações De segurança Mais recentes Do Windows Update Estão instaladas Então vamos Clicar em próximo Vamos então Marcar aqui Serviços De área De trabalho Remota Marcou Serviços De área De trabalho Remota Clique em próximo Clique em próximo Novamente Vamos marcar O seguinte Licenciamento De área De trabalho Remota O agente Não vai precisar O gateway Também não O gateway É assim Não vai No caso Se for usar Uma VPN Ou coisa assim Você habilita O gateway De área Trabalho Remota Mas eu não Vou habilitar Agora Porque não É o foco Do vídeo Tutorial Então vamos Fazer o licenciamento De área De trabalho Remota E a instalação Da área De trabalho Remota Vamos clicar Em próximo Aí agora O que a gente Vai fazer Eu não vou Configurar O escopo Descoberto Servidor Agora Vou clicar Em próximo Vou clicar Em instalar Existem casos Que precise Por exemplo Colocar Por dispositivo Ou por usuário Daí nesse caso Você pode Definir um Ou outro Depois Lembre-se Do que você Marcou Por dispositivo Por usuário E faça a instalação Do terminal Server De acordo Com o que você Fez Agora ele está Configurando Então O serviço Diário de trabalho De trabalho Remota Está coletando Os resultados Da instalação Está quase Pronta A instalação Aqui já Esse aqui Está indo Mais rápido Até que o 2003 Por exemplo Uma informação Não é necessário O CD De instalação Do sistema Tá Muito bem Agora é só Clicar em fechar Aqui temos O serviço Diário de trabalho Remota Vou clicar Nesse mais Aqui para Responder O serviço E parou De responder Deixa isso aqui Quieto Então Vamos iniciar Ferramentas administrativas Serviços Diário de trabalho Remota Vamos então No Gerenciador De licenciamento Diário de trabalho Remota Isso mesmo Vamos lá Então Iniciar Ferramentas administrativas Serviços Diário de trabalho Remota Gerenciador De licenciamento Diário de trabalho Remota Clicando aqui Ele vai abrir Esse console Aqui Você clica Com o botão Direito Ativar Servidor Bem vindo No caso Ao assistente Para ativação Do servidor Aí você vai Clicar em avançar Aqui você pode Colocar a conexão Automática Depois eu vou Falar sobre O navegador Da web Depois eu vou Falar sobre O navegador Da web Tá pessoal Então vamos A conexão Automática Ele vai Localizar o servidor Aqui no nome Você pode Colocar qualquer coisa Isso aqui É necessário Preencher Vamos colocar aqui VG 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 País Aí no caso Aqui você vai Colocar Brasil Isso aqui Se você não for Fazer ativação De forma Obscura Você Coloca isso aqui Tudo certinho Senão ele não vai Você jogou Dinheiro fora Se você licenciar De forma Não obscura Se você pagou Pelas licenças E vai preencher Isso aqui Errado Já era Aí se você Não pagou Pelas licenças Vai fazer Desse método Que eu estou Fazendo aqui Então sem problema É só continuar Daí preenche Isso aqui Com nomes Fictícios Tá Não coloca Nada Real Aqui Senão A NSA Vai bater Na tua casa Ou na tua empresa E clique no botão Avançar Essas informações Aqui você Só preenche Se você ativou O terminal server De forma Licenciamento Normal Tá Se for Por Forma obscura Aí é melhor Não Preencher isso aqui Não Tá E clica no botão Avançar Agora ele vai ativar O servidor de licenças O servidor de licenças Foi ativado Com isso Eu vou clicar Então avançar Eu vou deixar Isso aqui marcado Iniciar assistente Para instalação Das licenças Agora Então vou clicar Avançar Avançar novamente Agora ele vai Localizar o servidor O que a gente Vai marcar Aqui no programa De licenciamento Vamos licenciar Isso de forma Obscura Então Em vez De colocar Aqui Outro tipo De licenciamento Você vai colocar Aqui Outro Acordo Tá Programa De licenciamento Outro Acordo Marca Isso E clique em Avançar Outro acordo Aqui Se você digitar Zero Ele não vai Avançar Ops Deixa eu ver Aqui Deixa eu voltar Ah Até avança Vamos lá Então Número do contrato Eu vou botar Zero Vamos ver se ele vai Funcionar 2008 R2 É Fazer por Dispositivo Ah Aqui tem duas opções Interessantes Licenciamento Asignatura Dispositivo Isso aqui não Isso aqui não vale Tá Isso aqui não vale O que vale é esse aqui TSORDSKU Por dispositivo Aí você coloca aqui 9999 E clica no botão Avançar Há casos Que é necessário Colocar aquele Número 9134478 Para fazer a ativação Aqui no caso Zero Ele funcionou Então Foi instalado Com êxito Depois Eu vou fazer Vou falar o seguinte Está ativado Aqui Aqui já está instalado 9999 Licenças O que que eu diria Para vocês Essa forma De licenciamento Ela é Digamos que Você vai fazer Esse licenciamento E ele vai ficar Permanentemente Ativado O que que vai Acontecer É Caso os usuários Forem conectando Nesse servidor De licenciamento Ele vai emitir As licenças Veja que aqui Eu coloquei 9999 Licenças Agora veja Se você gastar Ou se 9999 Pessoas Se conectarem A esse servidor Ele vai gastar Todas as licenças Aí caso isso aconteça O que que você vai fazer Você vai em ação Você vai Em instalar Licenças E daí você vai Instalar Novas Licenças Para esse servidor Isso Só vai acontecer Se você conectar 9999 Pessoas Se não é um servidor Que você conecte Tanta gente Não é necessário Tá Aí você vai Colocar aqui Programa de licenciamento Outro acordo Clique em avançar Daí bota o número Do contrato aqui Zero Ou aquele número Lá 9134478 E avança Ou bota zero mesmo E clique em avançar A versão do produto Você vai colocar aqui 2008 Ou 2008R2 Ou se tiver No seu sistema Você pode colocar Aqui o Windows Server 2003 Mas aí é para licenciar Os servidores antigos Tá Então vou colocar aqui A versão do produto Windows Server 2008 Ou 2008R2 O tipo de licença Agora eu vou colocar Por usuário Por exemplo Mas eu posso colocar Por dispositivo Por usuário E clico aqui Quantidade 9999 Clica em avançar Ele vai instalar As licenças E foi instalado Com isso Vou clicar em concluir Aqui ó A gente tem A Abriu esse console Aqui Peraí Vou fechar isso aqui Tá tudo travado Ele tem isso aqui Também ó Quinta-feira 31 de dezembro 2037 Essa data de vencimento Aqui É uma data de vencimento Que Nossa 2037 Vai vencer Então Bem Pra frente Né No caso Então não se preocupar Com isso aqui Tá Isso aqui é Sei lá Isso aqui Não precisa se preocupar Com isso aqui não Porque daí Depois que essas licenças Vence Você pode instalar mais Outras dicas Que eu vou passar Pra vocês Além do licenciamento Ser assim Permanente Você tem que Você tem que evitar De conectar 9.999 pessoas No teu servidor Porque ele fica lento Não é por causa Do licenciamento Licenciamento Você pode instalar 9.999 licenças E 9.999 conexões Só que daí Vai conectar Um bilhão de pessoas No teu servidor E daí vai ficar lento Então O que eu diria É fazer assim Se tiver Muita gente conectada Dividir os servidores Pra não ficar muito pesado A não ser que você tenha Um Computador Com um servidor Com 512 giga De ram 70 tera De hd Aí sim Aí você pode Enfim Fazer o que você quiser Mas Até mesmo Porque o windows server 2012 2008 Não reconhece Isso ainda Esse valor todo De memória Mas Se você tiver Um super computador Você vai conectar Milhões de pessoas Nele E vai funcionar Tranquilo Agora se For um computador Assim com Sei lá 5 8 giga de ram 4 giga de ram E vai ficar pesado Se conectar 9999 pessoas E precisa De um backbone Também Pra conectar Esse pessoal Todo Imagina A internet Para 9999 9999 Pessoas Mas Enfim Aí você tem Esse licenciamento Que é permanente Tem A questão Da instalação Das licenças E também Tem outra Questão Também Que Por exemplo Você tem Um dispositivo Esse dispositivo Não vai conectar Mais ao terminal Server Ele não vai Emitir Uma licença Permanente Ele vai emitir Uma licença Temporária Para esse dispositivo Depois que Esse dispositivo Não conectar Mais Por exemplo O dispositivo Não está Mais disponível Aí ele vai Jogar fora Aquela licença Tá Ele vai Descartar Aquela licença Temporária Se o dispositivo Continua conectado Ao terminal Server Depois de 120 dias O servidor De terminal Server Vai emitir Uma licença Permanente Tá Ele vai emitir Uma licença Permanente Outra configuração Que eu queria mostrar Para vocês Também Que é necessário Fazer Se caso Terminal Server Não conectar Você fecha Esses consoles Tudo aqui E vai iniciar Ferramentas Administrativas Serviços Diário de trabalho Remota E vai vir aqui Na configuração Do host Da seção Diário de trabalho Remota Vai clicar nele Ele vai te abrir Um outro console Para fazer O gerenciamento Do terminal Server Aí aqui A gente tem Diagnóstico Licenciamento Tem Enfim Entre outras Configurações Ele está carregando Aqui Pode acontecer Esse probleminha Aqui O que você vai fazer Aqui na configuração De host Você vai dar Duplo clique Nisso aqui Rdp TCP Microsoft Rdp 7.1 Compatível Com cliente Vou dar Duplo clique Ele vai abrir Essa outra caixinha De Rdp Tcp Propriedades Eu posso Colocar aqui Qualquer coisa No comentário A camada De segurança Eu posso Negociar Eu posso Colocar o nível De criptografia Compatível Com cliente Eu posso Permitir que Somente Quem está Autentica Está na autenticação Em nível De rede Possa Se conectar Isso que Eu não vou Marcar Nas configurações De logon A gente Tem essas Configurações Aqui Igual no Windows Server 2003 Nas sessões A gente tem Um ambiente Para executar Um programa Por exemplo Você marca Iniciar O seguinte Programa Quando o usuário Fizer logon Aí você vai Colocar o caminho Completo Do programa Vai iniciar Enfim Aí tem o controle Remoto Para fazer a configuração A segurança Os adaptadores De rede Disponível Enfim Aqui você pode Fazer Inúmeras configurações Tá Aqui nas configurações Do cliente Você pode Limitar a cor Você pode Impedir a reprodução De áudio Tudo mais E limitar Os números De monitores Por exemplo Tá Aqui está Aqui a configuração Agora o que Que você vai fazer Vou dar Duplo click Aqui ó Modo de licença Trabalho remoto Área de trabalho Remoto Para administração Vou dar duplo click Aí o que Que vai abrir Aqui Vai abrir O licenciamento Tá O que Que você vai fazer Você vai Vim na guia Geral Você vai Aqui no licenciamento Deixa eu ver O que Que está acontecendo Aqui Esse computador Está configurado Para administração Ah sim É No caso Tem que Instalar Aquele Gerenciador De host Mesmo Tá Então O que Que a gente Vai fazer Vou fechar Isso aqui Vou iniciar É Vou Em todos Os programas Vou Nas ferramentas Administrativas Gerenciador De servidores Ele está reclamando Por causa Do host Da sessão É Vou adicionar Então as funções Deixa eu ver se está aqui Aqui já não pode mais Configurar Então vou cancelar Vou Nos recursos Então vou adicionar Recursos Deixa eu ver se está disponível Aqui O host Da sessão Da área de trabalho Remota É No caso Eu teria que Fazer isso Direto Na configuração Deixa eu ver aqui Ah Também dá para fazer Assim Vim nas funções Clicar aqui Nesse mais Agora virou menos E vir aqui Serviços de área de trabalho Remota Aí você desce aqui E vê aqui Host de sessão De área de trabalho Remota Ele não está instalado Então Eu vou clicar aqui Adicionar serviços De função Aí eu vou Marcar aqui Host de sessão De área de trabalho Remota Então assim Não cometa o erro Que eu fiz aqui Marque O host de sessão Diário de trabalho Remota Quando for fazer A instalação E o licenciamento Diário de trabalho Remota Tá Senão você vai ter que Fazer a instalação Depois Isso Isso É ruim Para achar Depois Que nem eu demorei Aqui para achar Então clique em próximo Depois de marcar O host de sessão Diário de trabalho Remota Isso na instalação Você pode fazer Também Então por isso Que tem que fazer Logo na instalação E não deixar Para depois Que nem eu fiz Host de sessão Diário de trabalho Remota E licenciamento Diário de trabalho Remota Clica em próximo Clica em próximo Novamente Aí aqui Eu não vou exigir O nível de autenticação E nível de rede Clica em próximo Aqui eu posso marcar Então por dispositivo Clica em próximo Eu posso deixar Isso aqui Marcado para administradores E outras pessoas Clica em próximo A reprodução de áudio e vídeo Eu deixo isso aqui Assim Posso deixar assim Daí se eu quiser impedir Por exemplo Que o usuário escute música No servidor Eu marco essa opção Se eu quiser reproduzir áudio Eu desmarco isso aqui E clico em próximo Aí agora Com isso aqui Eu clico em instalar Agora É só esperar a instalação E aguardar Para que ele instale O host de sessão Da área de trabalho remota Mas você pode também Instalar por usuário Por dispositivo Enfim O que vai determinar É a licença Que você instalou Daí no caso Se você instalou Por dispositivo Só por dispositivo E for instalar As licenças Só de usuário Aí ele vai dar problema Mas aí é assim Se instalou a licença Por dispositivo E for usar por usuário Então use Usuário na licença E usuário no sistema Se for por dispositivo No sistema Instala por dispositivo No sistema E instala as licenças De dispositivo Bom Aqui então Ele vai reiniciar Vou clicar em fechar Ah então vou reiniciar Assim Ele vai reiniciar O servidor Então vamos aguardar Ele vai fazer a instalação Como se fosse uma atualização Do Windows Agora então O sistema está iniciando Depois da instalação Configuração Do terminal server Gente Não se esqueça Daquilo lá Do host de sessão Se não vai ter que instalação Manualmente mais tarde Depois Aí dá problema Que nem eu fiz ali É difícil ir para achar Depois Mas enfim Vamos lá então Vou iniciar Vou logar aqui no sistema Agora ele aparece A interface assim Para mim Eu vou ter que digitar Agora então O nome de usuário Administrador E a senha Do administrador Veja que Se você não instalar O host de sessão Da área de trabalho remota O administrador Não vai conseguir É Não vai ter Aquela Aquela telinha De logon Aí vai aparecer Que nem a telinha De logon Antiga Muito bem Então vou clicar aqui Iniciar Ferramentas administrativas Serviços de área de trabalho remota Configuração do host Da sessão da área de trabalho remota A gente já pode clicar aqui Para fazer configuração Muito bem Ó Veja que aqui agora Ele aparece as informações De licenciamento Tá O que a gente vai fazer agora Tem muita gente Que erra nessa configuração Aqui também Tá Não só no host de sessão Na hora de fazer a instalação Mas também erra nisso aqui ó Modo de licença Diário de trabalho remota Não especificado O que você vai fazer Duplo clique Agora aqui em licenciamento O que a gente vai marcar Por dispositivo O que a gente vai fazer Sabe essa caixinha aqui ó Clique em adicionar Tem o servidor local né Você vai clicar aqui em adicionar Tá aqui o servidor de licença especificado VGSRV Você vai clicar em ok Servidor de licença especificado VGSRV Que é o nome do computador no caso né E vai aplicar Ok Agora o modo de licença Da área de trabalho remota Está por dispositivo E o servidor de licença Da área de trabalho remota Está especificado Agora quem entrar Fizer logo no sistema Já estará Dentro do programa de licenciamento Da área de trabalho remota Aí com isso ativado Então vamos em diagnóstico de licenciamento Para ver o que vai aparecer aqui Agora veja que aqui ó Já aparece todos os detalhes Da configuração do servidor de host Da sessão da área de trabalho remota Com todo o programa de licenciamento Com todo o programa de licenciamento O diagnóstico de licenciamento Não identificou problemas a relatar E está tudo pronto No caso aqui a gente especificou então Um servidor de licença Aqui Conectividade disponível Disponível Tudo mais Temos aqui então Ou por dispositivo E por usuário Que a gente fez a instalação De dois tipos de licença Aqui então Diagnóstico de licenciamento Não identificou problemas de licenciamento E está aqui Número de licença disponível para cliente 9999 Versão do servidor de host Windows Server 2008 R2 É só isso então Está pronto o nosso servidor aqui De licenciamento Ele dá alguns avisos Tudo mais Se você quiser também Se esse servidor for Muito bom Com Muitos gigas de RAM Muito HD Muito Muito processamento Você pode fazer o que ele sugere aqui Habilitar recursos do Windows 7 Nesse servidor de host Da sessão da área de trabalho remota Usando a experiência desktop Aí você tem um Passo a passo Do que fazer Com esse Sistema Aí no caso aqui Você pode Configurar aqui mais alguma coisa Vou clicar em fechar Está pronto Aí no caso aqui Ele tem alguns avisos Vamos ver o que ele tem Aqui então Alguns avisos que ele abriu Vamos ver o que temos aqui Não é nada assim de muito Agora aqui o host Da sessão da área de trabalho remota Está habilitado Aí no caso aqui A gente pode habilitar Isso aqui de host Virtualização também Mas isso aqui é opcional Daí a gente tem o Geto E tem acesso via web E tem enfim Inúmeras outras funções Aí caso Caso você não instalou O host de sessão Na hora de fazer a instalação Do terminal server Você pode vir aqui Em adicionar serviço de função E adicionar o host de sessão E o licenciamento De área de trabalho remota Para fazer a instalação Do Da área de trabalho remota Configuração do terminal server E a ativação Do servidor de licenças Para conectar aí 9.999 usuários Aí no caso Se o servidor de licenciamento Também está ok Você tem outro diagnóstico Para fazer Aqui na No gerenciador de serviços É no gerenciador de serviços Da área de trabalho remota Você pode ver Se está tudo ok Com o programa de licenciamento Se você ativou De forma obscura ou não O licenciamento De terminal server Aqui No caso Ah é A gente tem aqui também O gerenciador de serviços Que daí é outra coisa Vamos ver o host de sessão Tem o gerenciamento De licenciamento E é isso Para você ver O status das licenças Está aqui Vamos fazer então Um teste No windows server No windows server No windows 7 Com o meu cliente Aqui Vamos ver Aqui no meu cliente Windows 7 Na máquina virtual Então vou abrir O conexão diário De trabalho remota O endereço de IP Do servidor É Vou pegar aqui É que eu atribuo IP Fixo aqui Mas eu esqueço Do lugar IP Que eu coloquei Na conexão local Vamos ver Aqui tem IP 0.25 Aqui no windows 7 Então vou fazer O teste Do terminal server Vou colocar aqui 92.68.0.25 Você já sabe Liberar o NAT Firewall Tudo mais Se você quiser Colocar o servidor Terminal server Na internet Deve ser liberar o firewall E o NAT do modem Eu não vou explicar Sobre o NAT do modem Porque cada modelo De modem É específico Então procure o manual Do seu modem Para fazer a configuração Isso se você estiver usando A rede da OE Enfim Ou outras redes Também Administrador Então vou logar aqui Senha do administrador E está pronto A conexão diária Trabalho remota Ele vai fazer Logon agora No servidor Através do cliente Aqui ele vai Pode dar Esse probleminha Aqui também Aí você pode Clicar para exibir Aqui o certificado Mas isso aqui Não tem importância Não Então é só clicar Em sim E ele vai conectar Se não quiser Que dê mais Esse aviso Vou esperar Ele abrir aqui Ah Ele está conectando No terminal Vamos ver aqui É Aí no caso Assim Outra configuração Para ele não conectar No terminal Eu vou dar Duplo clique aqui Ou melhor Eu vou dar Duplo clique aqui Restringir cada usuário Em uma única sessão Vou dar Duplo clique Ao invés de marcar Aqui sim Tá Eu vou Desmarcar isso aqui Restringir cada usuário Em uma única sessão Aí ele não conecta Mais na sessão Do 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 usuário Por exemplo Aí eu posso criar Uma nova sessão Para esse usuário Ao invés de usar O terminal Local Por exemplo Que nem aquele Se o administrador Tivesse conectado No computador Local E outra pessoa Tivesse conectado Com o mesmo nome De usuário E senha Aí ele desconectaria Outra pessoa Que estivesse conectada Isso não é muito legal É Aí no caso Para fazer aquela Configuração ali Agora vou fazer Logoff E vou mostrar Para não mostrar Aquela paginazinha Do certificado É Para não mostrar Aquela página Você vai clicar Aquele item Você vai clicar Aqui na conexão Da área trabalho remota Mais Mostrar opções Aí aqui Na guia avançado Você vai clicar Aqui ó Se a autenticação Do servidor falhar Conectar E não me avisar Se você clicar Em avisar-me Vai dar aquele aviso Se não Se você marcar E não conectar Ele simplesmente Não vai conectar Se o certificado Estiver inválido Tá Ou se você não Instalou o certificado No meu caso Ele não instalou O certificado Ele vai dar o aviso Ou não vai conectar Caso eu marque aqui Dependendo do que eu marcar aqui Se eu conectar E não me avisar Não tem problema Ele simplesmente vai conectar Sem precisar avisar Aqui eu posso detectar Qualidade Posso colocar aqui Por exemplo Se tiver conectado Com um dial-up De 56 kbps Um modem De 56 kbps Eu marco aqui Banda larga De baixa velocidade Aí ele vai marcando Aqui O que vai permitir O que vai permitir No servidor Por exemplo O 1 De 10 MB Ele vai marcar tudo O 1 De 10 MB Ele também vai marcar tudo E assim por diante Aí aqui a gente tem As configurações Das impressoras Da área de transferência Dos cartões inteligentes Enfim E a exibição Aqui nessa página Aqui Aqui eu vou clicar Em conectar Então Para fazer mais alguns testes Então agora Ele já sabe Que o administrador Vai conectar Agora ele não me dá Aquele aviso De erro no certificado Aquela coisa toda lá Agora ele abre Uma nova sessão De área de trabalho Agora ele não conecta Mais ao console Se você marcar sim Naquela opção Aí ela Ela vai conectar Ao console Do administrador O que isso não é 100% legal Aqui eu abri Uma nova sessão Aqui eu abri Outra sessão E o administrador Vai poder usar Duas sessões Uma remota E uma local Sem precisar Usar O Sem precisar Fazer mais nada Além disso Aqui eu estou conectado Remoto E aqui eu estou Conectado Na sessão Local É isso Então Não sei se eu esqueci De falar mais alguma coisa Eu acho que é isso mesmo E é isso Aí dúvidas Você pode deixar Comentário na descrição Qualquer coisa Daí é só comentar Leia a descrição Deste vídeo Para mais detalhes E é isso Encerra este vídeo Por aqui Sempre veja a descrição Deste vídeo Para mais detalhes Gostou do vídeo? Clica no botão gostei Ainda não é inscrito No canal? Então inscreva-se Para receber as atualizações Com novos vídeos Até o próximo vídeo E até mais